Aí apareceu a oportunidade de tocar com o Bonitinho. O Bonitinho. Escola de todos os músicos. É, o início aqui na... Essa do Bonitinho tem o Chiquinho, sabe? Aí tu veio pra grande Porto Alegre. Ah, essa aí tem história. Não, aí deixa eu te contar. Deixa eu te contar. Aí até tava conversando com o meu amigo Saulo. A gente tocou um evento beneficente sábado agora aqui no Poncho Quirolo. E aí desde então nunca mais tinha... O Saulo na época era vocalista do Bonitinho, na época que eu fui lá. E aí eu nunca mais tinha cruzado com ele, nunca mais tinha falado com ele. Aí eu tava lembrando dele. A gente tocou... Eu fui tocar um final de semana. Que era Alegretti, Manuel Viana e Itaquinho, coisa assim. Ali na volta. E eu me lembro que era início de... Final de ano. Era o Réveillon. O Réveillon era o Manuel Viana. Aí eu sei que ele tinha mandado pra mim, na época, cinco discos. Cinco discos que ele tinha gravado na época. Aí isso ele tinha me mandado uma semana antes. E eu peguei e tirei aqueles cinco discos ali. Meio no grito assim, porque era bastante coisa pra tirar, né? Sim. E numa semana eu peguei e tirei. E aí eu me lembro que... Que era... Manuel Viana. Aí era o pescoço do Felipe que tocava a gaita. É o Mosquen. É, o Mosquen tocava a gaita ali. E eu fazia um acostado junto com ele ali. Tocava de duas gaitas. Aí ele largou a gaita e... Tá, e pum. E aí ficou só eu. E ele não tinha um repertório. Era o que viesse na cabeça e ele largava, né? Era no grito. Aí eu tinha tirado todas aquelas músicas. E uma única música que eu tinha passado por cima. Que era o Seu Paixão. Me lembro se fosse hoje, Seu Paixão. E aí do nada ele olha pro lado e grita, Seu Paixão. E eu nem o tom da música não sabia. Ah. Eu digo, nem o tom da música. Ele ficou olhando, olhando pra ele. Ele olhando. Tem o bonito? O bonito. E ele olhando, olhando pra ele. Seu Paixão, Seu Paixão. E não saiu nada. Ele me olhando. E olhando e o Jader tocava baixo. E eu olhava pro Jader. Ah, que tom é isso? Que tom é isso? Que tom é isso? E não saiu, Seu Paixão. Tá. Chegou. Ô, gurizinho. Dá mais uma treinada aí em casa aí. Depois de conversa. Me largou lá, né? Em casa. Aí passou um tempo. Aí a gurizada do... O Felipe, o Jader. Se eu não me engano. Foi tocar no... No Fandanguendo. Que era o... Que o João Lista tinha montado. Grupo Fandanguendo. Sim. Aí eles saíram todos lá do bonito. E foram pro... Aí o meu bonito... Tá, não tinha muita opção. Vamos lá. Trouxe tudo de novo. Já tá mais afiadinho. Vem. Vem. Aí eu vim. Aí fiquei um pouco lá com ele. Aí toquei uns tempão. E aí... Polaco. Aí eu me lembro que eu tava... Aí... Também pros outros desacertos. Lá não fiquei muito tempo com ele. Com o bonito. E aí o... Aí ele foi me largar uma vez em... Ali em... Como eu te falei, o pai era... Era policial. Tinha na... Tinha um... Um hotel de trânsito. O Jerimi, que é onde eu ficava. Aqui bem na... Ali atrás... Perto da Panambra ali. Que era na Antiga Panambra ali. Aí tinha um hotel de trânsito da... Da... Da polícia. E aí eu ficava lá. E aí ele foi me levar um dia lá. Ele tem um... Tinha um tempão. Aí ele... Conversando com o meu guruzinho. Aí ele olhou pra mim e falou assim... Tu acha que tem condição de tocar comigo, meu guruzinho? Aí eu digo... Não sei. Quem tem que me dizer é tu. Ai, ai, ai. Então dá mais uma treinada aí. Então dá mais uma treinada aí. Volta pra casa e dá mais uma treinada. Tá, tá. Ele mandou treinar de novo. Mandou treinar de novo. Então...